Optimize Travel Through Technology Meu nome é Bruno, eu tenho 36 anos, sou natural do interior do Rio aqui de Macaé. Minha firmação foi engenharia florestal, só que eu acabei me interessando muito pela área de dados, até o meu trabalho final de TCC foi sobre análise de exportação nos últimos 20 anos no Brasil, então eu acabei estudando bastante sobre isso. Eu tenho trabalhado no URB aqui já tem um ano e dez meses e trabalho na área de engenharia de dados já tem uns três anos, mais ou menos. Cara, eu cheguei antes da pandemia, então eu acabei conhecendo aqui a URB House. Eu gostei muito quando eu vim, estava fazendo outras entrevistas, mas aqui foi o lugar que eu mais gostei, enfim, do clima das pessoas, de como que aqui os softwares eram mais modernos em comparado com as outras empresas que eu estava conhecendo e também teve uma coincidência grande na minha vida, porque a empresa é na Barra da Tijuca, então minha esposa acabou de ser transferida também para a Barra da Tijuca e acabou que a gente conseguiu ficar no mesmo lugar junto. O nosso dia a dia aqui é muito dinâmico, tem bastante coisa de rotina, então a gente trabalha trazendo muito dados de fora, dados de parceiro nossos, que a gente tem que trazer os dados para a gente conseguir criar das portas em cima desses dados, mas ao mesmo tempo a gente trabalha muito proativamente solucionando, tentando prever alguns problemas que vão dar no futuro da área, tipo a qualidade dos dados, se está faltando um dado, se está chegando na hora certa e várias métricas em relação à descoberta de dados também. Por exemplo, a gente tem muitas empresas trabalhando, então a gente não consegue acompanhar tudo o que está sendo criado de todas as empresas a nível de dados, então a gente desenvolveu também uma plataforma que consegue a gente buscar o que está sendo criado baseado nas restrições do que é, se é receita, se é lucro, qual parceiro. Na nossa área os desafios são diferentes porque é uma área muito nova, então se você for olhar o histórico de engenharia de dados, ela não tem uma data com onde começou, não tinha faculdades específicas sobre isso, então foi uma profissão que a iniciativa privada começou a buscar, começou a criar, então a gente tem muita coisa que a gente quer criar, a gente não encontra exatamente a resposta pronta e de outras empresas já fazendo, são essas empresas que são inspirações para a gente, como a gente tocar o nosso trabalho aqui. Cara, eu gosto muito de, assim, aquelas perguntas bem, respostas bem clichê, eu gosto de passear, gosto de viajar, gosto de ler bastante, assim, aproveitar a família, mas ultimamente eu tenho gostado bastante de aventuras, né, então, agora eu estou começando a andar de jet ski, estou achando bem empolgante, inclusive recomendo para todo mundo quem puder. Valeu pessoal, obrigado aí por ter assistido, espero que vocês tenham gostado, esse foi um pouco sobre mim, meu trabalho aqui no URB, aqui na minha profissão, valeu!